Um novo centro de cuidados paliativos contra o câncer foi inaugurado no Pará, no bairro do Jurunas, aqui na região metropolitana de Belém. O espaço vai atender pacientes de 144 municípios paraenses. O novo espaço, que promete trazer mais qualidade de vida para os pacientes, conta com 30 leitos e uma gama de serviços que vão além dos cuidados paliativos oncológicos, como assistência psicológica e domiciliar. O centro tem uma área de mais de 2.600 metros quadrados. Além de toda essa estrutura, há uma equipe especializada em cuidados paliativos contra o câncer. Com esta estrutura, nós resgatamos o compromisso de que o sistema de saúde público do Estado deve zelar e cuidar das pessoas, garantindo com que o paciente e os seus familiares possam estar num ambiente adequado, num ambiente humanizado e, claro, assistido da forma adequada. Nesse centro, a equipe multidisciplinar que possui, além de médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas e psicólogos, dentre outros profissionais, tem como grande objetivo promover o controle dos sintomas por meio de um suporte afetivo e familiar aos usuários que lutam contra a doença. Daqui a uma semana, 10 dias, nós estaremos já colocando os pacientes aqui, que são pacientes que hoje estão no Filoiola e vêm para cá. Esse é um novo centro oncológico. O espaço receberá pacientes de todos os 144 municípios do Estado do Pará, que agora poderão ter mais tranquilidade durante seu processo de cura. Com este centro, nós vamos criar uma melhor humanização para o paciente. Vamos dar uma melhor condição de vida para eles.